Marco Marco Eyo High Games Liga todo dia de noite pra psicanagem com quem cê ama E toda noite ela liguei meu tempo pra psicanagem com quem cê ama E toda noite ela liguei meu tempo pra psicanagem com quem cê ama Ela quer, deseja, testar na minha cama Ela ama fama, grana, tudo que envolve chanada Ai meu Deus, ela é um Dalma, tá? Ela mata e você não sente a falta, tá? Eu bato essa falta com o Franky Love Olha a minha casa e eu liguei no stop Tá ligado, mano? Sou Luiz e stop Fala muita mesa e agora stop Moleque é louco, tá ligado, mano? Que agora não stop Moleque é pesado, tá ligado, só stop Fala, 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 fala Forro, lança, não Tá ligado, mano? Nunca despiu Tá ligado, mano? Será que sumiu? Porque meu corre agora subiu Tá falando merda do meu nome? Esperando seu amigo pra ganhar nome Tá passando fome É, é, é Pega pra minha casa, já bota o dinheiro Ô mãe, cê ficou rica do nada Seu filho é inicio Artista, se liga, reconhecido na parada Ele tem respeito em qualquer lugar Ele tem respeito onde ele está Ele é cabuloso, ele é sinissinho É pra falar a minha filha Ela é ex-beira, ela tem milhão na conta E nem sabe, ela não tem noção, não Ela pode fazer o que quiser Pelo mundão, eu não vou proibir não Ela nasceu o melhor pai do mundo Porque ela pode ser o que quiser nesse mundo, ok? Um conversível eu tenho, um conversível eu sou O teto solar pensa em te julgar o popô Todo dia vem julgando pro pai, todo dia vem jogando demais Tem raiva de mim, mas tem vontade de dar demais Ela puxou minha marcha, ela vem jogando a 120 Mulher que é louca, é quadrinho, você faz o seguinte Você sabe, me aprende quanto eu tenho Tá ligado, mas não sou exemplo Moleque é louco, moleque é louco, dois relógios, eu não sei o meu tempo Espera, calcula essa porra, menina, espera Mas é cabuloso, menina, minha vela é fera Ela é muito silêncio, menina, simbela, sincera Seja sincera, não acende a vela Um conversível eu tenho, um conversível eu sou O teto solar pensa em te julgar o popô Todo dia vem julgando pro pai, todo dia vem jogando demais Tem raiva de mim, mas tem vontade de dar demais Ela puxa um conversível eu tenho, um conversível eu sou O teto solar pensa em te julgar o popô Todo dia vem julgando pro pai, todo dia vem jogando demais Tem raiva de mim, mas tem vontade de dar demais Ela toca